Bom dia a todos. Eu vou tentar ser bem objetivo, porque eu sei que a gente está com o tempo um pouquinho atrasado. Eu acho que a questão da triplicepidemia agora, das arboviroses, traz um desafio para a gente agora muito grande. Um desafio para assistência, acho que a gente vai discutir isso bastante nesse seminário. A gente tem que... Eu já havia conversado com a Lívia há algum tempo, eu tenho conversado com o Ministério da Saúde, conversado aqui com a Fiocruz, a gente está montando um grupo de trabalho. A gente precisa organizar muito bem a questão da assistência em relação à triplicepidemia, sob risco de a gente começar a ter óbitos evitáveis, ou dificuldade no manejo clínico, principalmente na fase aguda dessas doenças, doenças que se confundem muito. Acho que o desafio está posto. Um desafio para a gente, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, principalmente para os municípios nesse processo agora. A gente está falando de uma doença nova, com características de epidemias explosivas, com sobrecarga no serviço de saúde, planos de contingência que têm que ser elaborados e colocados em prática. Enfim, é um desafio para a assistência muito grande. É um desafio para controle de vetor. Acho que a epidemia de zika e a epidemia de chikungunya traz esse novo desafio. Eu acho que está claro para todo mundo que não dá para continuar fazendo mais do mesmo. Desde 2008, várias pessoas aqui acompanharam a epidemia de 2008, de 2008 para cá, as epidemias que aconteciam a cada 3, 5, 7 anos, vem acontecendo todo ano. apesar da melhora dos indicadores operacionais de controle de vetor. Então, nós estamos melhorando os nossos indicadores operacionais. A gente tem o município do Rio de Janeiro hoje com índice de infestação de 0,8% ao longo do ano, com transmissão de chikungunya. Então, a gente tem que agregar novas tecnologias. E essa discussão vem colocada, vem traçando com a Fiocruz, o Valcler tem acompanhado, a gente montou um grupo para testar novas tecnologias. É urgente a gente colocar em prática novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e para a gente conseguir colocar em larga escala. A VOLBAC, as unidades despessadoras, enfim. A só mobilização, ela está se mostrando que não é suficiente para a gente evitar epidemias, num cenário em que a gente tem grande parte da população suscetível. E traz um desafio enorme para a vigilância. Eu trabalho com vigilância epidemiológica há quase 20 anos e poucas vezes a gente esteve tão confuso com os números, com os dados que vêm aparecendo. Doenças com características quínicas muito semelhantes que é ruim para a avaliação clínica inicial, mas para a vigilância os números se confundem porque às vezes é uma doença notificada como outra, o que traz um desafio grande para a gente. O desafio da gente ter números que possam nos dizer claramente qual é o cenário para o ano seguinte. E um desafio para a vigilância no que diz respeito a outras questões que a gente não estava preparado. A gente está fazendo vigilância da microcefalia ou das alterações congênitas relacionadas à zika por um sistema de informação que não é o sistema de informação oficial. A gente está fazendo vigilância de exantema ingestante aqui no Rio de Janeiro por forma SUS. Nosso sistema de vigilância não estava preparado para essa mudança drástica que essas arboviroses têm trazido para a gente. E é urgente a gente começar a discutir isso porque isso, ao que parece, está se tornando cada vez mais frequente. Então, se a gente fosse falar de desafios, gastarmos 15 minutos aqui só com desafios, porque são inúmeros os desafios que estão colocados presentes em todas as áreas da saúde pública. Eu vou tentar ser bem objetivo para vocês. A gente está falando do estado do Rio de Janeiro, eu vou focar bem no estado do Rio de Janeiro, vou fazer só uma pequena comparação com alguns dados. É uma pena, doutor Marcos, de final de ter saído, com alguns dados das Américas que, de certa forma, conflitam um pouco com o que a gente vê aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente. Essa aqui é a curva dos casos notificados de cungunya aqui no estado do Rio de Janeiro por semana epidemiológica. Eu peguei os dados até 29 de novembro. Vocês podem ver que o pico de transmissão, ele acompanha muito o pico de transmissão da dengue aqui no estado. Nos meses de março, abril e maio, uma transmissão bastante importante. A gente já teve 15.247 casos notificados autóctones e 10 óbitos, 9 na capital e 1 no município de Nova Iguaçu. Vocês vão ver que esses óbitos na capital acompanham, de certa forma, a distribuição dos casos. Obviamente, agora a gente está em um período de baixíssima transmissão de arboviroses, tanto de dengue como de cungunya. Então, é normal a gente ter aquela queda. Quando a gente avalia, no município do Rio de Janeiro especificamente, a gente pode ver que, pelo número de casos, essa epidemia foi muito concentrada nesse primeiro ano aqui no município do Rio de Janeiro. Vocês vão ver que nas outras regiões a transmissão foi bem menos intensa. De certa forma, obviamente, a curva do município do Rio de Janeiro, por ser o principal produtor de casos para o estado, nesse ano, ela acompanha a curva, o desenho da curva do estado. Esses são os casos de cungunya na Baixada Fluminense. Vocês podem ver que a escala é outra. O pico de transmissão que a gente teve numa semana epidemiológica é 160 casos. Só efeito de comparação. Foi quase 10 vezes mais no município do Rio de Janeiro. De certa forma, também acompanha na casa essa tendência de concentração dos casos no primeiro semestre do ano. Essa é a curva na região metropolitana 2, que envolve Nova Iguaçu, desculpa, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo. Também com uma transmissão muito baixa, o pico de transmissão entre a semana epidemiológica, se não me engano, 13, com 12 casos notificados naquela semana. Sem impacto na rede de saúde. Quando a gente pega, eu juntei as outras regiões, para as outras regiões, efetivamente, a transmissão está muito baixa. Foi muito baixa. Hoje, a transmissão é praticamente zero. Mas, mesmo no primeiro semestre, chama mais atenção a região da Baixada Litorânea, que chegou a ter numa semana epidemiológica 32 casos notificados. No restante das regiões, a transmissão é muito baixa. Quando a gente avalia essa taxa de incidência acumulada por semi-habitantes na capital e nas outras regiões de saúde do Estado, eu tirei a capital, porque a capital faz parte da metropolitana 1, mas era melhor a gente ter essa visão separando a capital, até para a gente poder entender melhor esses cenários em cada uma das localidades. Aqui no município do Rio de Janeiro, uma taxa de incidência acumulada um pouco superior a 200. Depois, a região metropolitana 1, com 32,9. E aí, depois, isso vai caindo. Comparando o Estado do Rio de Janeiro, uma taxa de incidência acumulada de 92 casos por 100 mil habitantes. Quando a gente avalia, e eu peguei esses dados da OPAS, os casos, óbitos e taxas de letalidade nas Américas até o dia 18 de novembro. Isso é algo que a gente vai ter que discutir. A gente não sabe se é um comportamento do vírus, é um comportamento da interação do vírus com a nossa população, ou se o sistema epidemiológico, a questão da vigilância, vem influenciando isso. O fato é que só na Colômbia e no Brasil nós temos taxas de letalidade muito elevadas. A taxa de letalidade para mil casos no Brasil está em 0,34. Na Colômbia, 0,73. E praticamente todos os outros países com uma taxa de letalidade praticamente zero, quase nenhum óbito. Então, é algo para a gente tentar entender o que está acontecendo. E é um processo de investigação que a gente acompanhou aqui no município do Rio de Janeiro, onde ocorreu a maior parte dos óbitos, tem uma comissão de óbitos já com experiência grande. Essa avaliação conjunto foi feita depois com a comissão de óbitos da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai fazer uma terceira rodada agora com o pessoal da Ofeocru para ver se a gente consegue entender. Mas não é um fenômeno do Rio de Janeiro, é um fenômeno do Brasil essa maior letalidade quando comparada a outros países da América. Não tenho resposta para isso, é algo para a gente, nesses dois dias, tentar encontrar algum tipo de resposta. Quando a gente vê essa distribuição dos casos por faixa etária, as faixas etárias mais acometidas, faixas etárias de 30 a 39 anos, com 17%, a faixa etária de 40 a 49 anos, com 19%, 50 a 59 anos, também com 19%. De certa forma, está bem distribuída na população. Talvez com incidência menor nas crianças. E, por faixa etária, é algo curioso, 64% dos casos ocorrendo no sexo feminino e 36% dos casos no sexo masculino. Só para a gente contextualizar, porque eu sou o grande... eu fico o tempo todo dizendo para todo mundo que vai ter epidemia. Eu fiz isso em 2015. A gente participou de um seminário internacional, trouxe alguns slides, e eu corri para a secretária e disse, olha só, vamos ter epidemia de chikungunya em 2015. Aí começou ano 2015, começaram a acontecer alguns casos da sexantemática, lá naquele período, e aí, enfim, descobriu-se chikungunya. Eu fiquei muito feliz, esse foi o meu primeiro grande erro em relação ao zika vírus, porque o zika vírus entrou, eu falei, ótimo o zika vírus entrar, porque pela literatura ele não causa tanto problema, mas, no nome de Guillain-Barré, a gente estava esperando uma chikungunya, uma epidemia de chikungunya muito grande e começaram a acontecer os casos de zika. O que a gente esperava para a chikungunya não aconteceu, questões óbvias, o vetor não se infecta bem com mais de um tipo de vírus, enfim, aí, depois, no final do ano, descobriu a associação com microcefalia e aí, eu fiquei calado, não falei mais nada. E aí, a gente teve uma epidemia importante em 2015, eu vou mostrar para vocês, uma epidemia importante em 2016 e é por isso que, provavelmente, a gente não teve essa epidemia de chikungunya que a gente está, e que eu estou esperando, pelo menos, a gente está anunciando como possível para 2017. Eu vou dar alguns dados, porque, para a gente entender o comportamento dessas arboviroses, a gente tem que fazer uma correlação, obviamente, entre os fatores ambientais, presença de vetor, intensidade de presença do vetor, mas a gente tem que correlacionar com o comportamento das outras arboviroses, porque a tendência de uma substituir a outra, obviamente. a gente tem alguns fatores associados à ocorrência de epidemias de arbovirose, particularmente, dengue e chikungunya, alguns óbvios fatores climáticos, que a gente cada vez mais vem observando, por exemplo, a região oceana do estado do Rio de Janeiro cada vez mais afetada, apesar da altitude elevada e temperatura menor, mas fatores climáticos são muito importantes, já vista a sazonalidade da doença bem marcada no período que vai de janeiro a maio, a presença de vetor competente, isso a gente tem, a quantidade de vetor competente, isso é outra questão que a gente tem que começar a discutir, a gente, a meta é índice de infestação inferior a 1%, eu não tenho dúvida nenhuma que, num cenário de população altamente suscetível com a introdução de um novo agente, índice de infestação de 0,8, 0,7, 0,6, talvez seja o suficiente para sustentar uma epidemia com grande produção de casos, a gente cala, a característica do vetor, isso é extremamente importante, eu trouxe um slide porque eu resgatei do seminário internacional, talvez o albopicto seja mais importante para produzir epidemias em maior escala de chikungunya do que o Aedes aegypti, mas essa é uma questão que acho que a gente tem que discutir também, a própria característica do vírus, a característica da população, isso é fundamental, e os fatores demográficos. Para vocês terem uma ideia, essa daqui é a curva de zika do estado do Rio de Janeiro e da capital, eu botei capital porque é importante a gente separar para a gente poder ter uma ideia melhor, porque 40% da população tem impacto muito grande na epidemiologia do estado, nos dados do estado. A gente teve uma transmissão muito importante nos meses de fevereiro, abril e maio, mas vocês podem ver que a gente já começou janeiro muito elevado, isso provavelmente já é a segunda onda de zika aqui no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro, só que a gente não identificou porque a notificação de zika se tornou obrigatória só nesse ano. Provavelmente já era e se confunde com dengue, pela primeira vez na história a gente teve a mais baixa letalidade de dengue, a mais baixa letalidade de dengue da história foi a do ano passado, esse ano. Provavelmente estava se misturando casos de zika já com dengue e tudo sendo notificado, alguns casos sendo notificados como dengue. Mas se a gente pegar os casos de gestantes, e a gente está falando de gestantes com síndrome de xantemática, e gestantes o Rio de Janeiro ele adotou antes, inclusive do Ministério da Saúde, a notificação obrigatória de gestantes com xantema, a gente pode ver que zika já estava circulando desde o ano passado com muita intensidade, quando a gente viu em Pinheiral no primeiro semestre do ano passado, aqueles agregados de casos de síndrome de xantemática com muito caso suspeito de dengue, uma letalidade mais baixa e provavelmente a gente já estava com zika muito forte desde o ano passado. O que eu quero dizer com isso? É possível, se se comportar do mesmo jeito que se comporta dengue, que a gente já tenha um esgotamento suscetível importante aqui no estado do Rio de Janeiro para zika, a ponto de a gente já não mais conseguir sustentar epidemias importantes. É possível que a gente tenha transmissão mais elevada em outro local, em outro bairro, em outro município, mas que a tendência é que a gente tenha zika agora convivendo com a gente, com a produção de número de casos pequenos, da mesma forma como acontece com os diferentes tipos de vírus da dengue que se alterna a circulação. Na medida que vai acumulando suscetível, volta um pouquinho mais forte, volta mais, a tendência de zika é essa. Esse aqui eu trouxe o Lira, só para mostrar para vocês, que o nosso Lira é ótimo. E ele foi bom esse ano. O município do Janeiro que teve uma, eu diria, uma epidemia de chikungunya já em alguma localidade, tinha o Lira excelente, os indicadores operacionais não estavam ruins para o que é preconizado em nível nacional. Com presença de albopictus em algumas localidades. Eu não trouxe os dados de dengue, eu acho que eu não botei. Dengue, eu não botei, é a mesma forma que zika vírus. A gente já vem da circulação do vírus 1 desde 2011, uma epidemia importante em 2011, por dengue 1, em praticamente todo o estado. 2012, 2013, a gente começa a ter produção de outros vírus, volta o dengue 1 agora, em 2015, 2016, também com produção de número de casos importantes. E a gente não identifica novos vírus hoje. Hoje, no nosso laboratório, no laboratório, mais de 97% dos vírus identificados é o vírus 1. Então, assim, é pouco provável que dê tempo para a entrada de um novo vírus agora a ponto de produzir uma epidemia do ano que vem, como é o nosso medo em relação ao vírus 2, que circulou em 2008, que tem espaço para reentrar, e do vírus 3, que só circulou em 2002 e 2003. Mas é pouco provável que entre agora. Então, é possível que a gente continue com a circulação de dengue 1 em menor escala. Isso faz, obviamente, com que abra uma suscetibilidade muito grande para a infecção do vetor de transmissão por um vírus novo que tem a população toda suscetível, que é o caso exatamente do chikungunya. Então, a intensa circulação do zika vírus de 2015 e 2016 no estado do Rio de Janeiro não deve se repetir em 2017. Eu tomei a coragem de botar esse slide, pode ser que eu quebre a cara ano que vem e vocês me mostrem para mim, mas eu resolvi botar. Em função da diminuição da população suscetível, cenário semelhante ocorre com o vírus 1 da dengue e atualmente o vírus circulante no estado. Há suscetibilidade pelo vírus chikungunya em grande parte da população do estado do Rio de Janeiro em todas as regiões de saúde. E eu peguei alguns slides para finalizar que eu acho que a gente tem que discutir nesses dois dias que isso é importantíssimo para agora, que a gente está começando a se preparar para organizar a nossa rede para atendimento. Tem grandes lacunas ainda do conhecimento que dificultam a construção desses cenários. Eu botei isso daqui porque se eu errar eu falei, olha, no slide seguinte eu botei aquilo ali que eu posso errar. no Seminário Internacional de Chikungunya assustava muito as taxas de ataque nos países afetados. Ilhas de União com 35% de taxa de ataque num período de dois anos. Alguns outros locais, algumas ilhas locais menores com até 40, 50% de taxa de ataque de chikungunya num período curto de tempo. Isso é assustador quando você pega uma grande região metropolitana. Mas não é o que a gente tem observado pelo menos até o momento nessas localidades onde a chikungunya já está circulando. A gente não sabe se é o começo ou se está relacionado eventualmente a transmissão prioritariamente pelo Aedes aegypti ao invés do albopictus como ocorre, por exemplo, em Ilhas de União. Pode ser uma explicação, mas a gente não sabe e ainda não dá para afirmar. Que é essa questão. O vetor principal de transmissão em Ilhas de União era o albopictus. A gente tem o albopictus, mas em quantidade muito menor, mais afastada dos grandes centros urbanos e grandes aglomerados populacionais aqui do estado do Rio de Janeiro. Pode ser uma explicação. Uma outra questão que foi colocada muito, trouxe a apresentação errada, trouxe a apresentação antiga, tudo bem. é o fato de chikungunya e dengue, e isso foi apresentado pela Eris Tepples no seminário e marcou muito. Ela afirmava categoricamente, com base nos estudos clínicos, em grande parte das pessoas acometidas, não era possível, somente pela avaliação clínica inicial, diferenciar dengue e chikungunya. Obviamente, teriam aqueles pacientes clássicos de dengue, aqueles pacientes clássicos de chikungunya, que é uma atrogeia muito marcada, mas, em parte significativa, não era possível fazer essa diferenciação na prática no pronto-atendimento inicial. Isso é um desafio muito grande, porque se a gente tiver uma co-circulação de dengue e chikungunya, isso é possível acontecer. A gente vê no estado do Rio de Janeiro a possibilidade de a gente ter transmissão e, de repente, aqui no município do Rio de Janeiro, por ser maior, em bairros diferentes, certamente a gente vai aumentar muito a letalidade de dengue. Então, eu volto a dizer, a gente tem que trabalhar num protocolo amigável de avaliação inicial dos pacientes com síndrome febril aguda ou com suspeita de avulvirose, que facilite o atendimento dessas pessoas. E é um desafio também para a vigilância epidemiológica. É isso, eu não botei os outros slides, mas eu acho que o tempo acabou, acho que era isso que eu queria colocar. Eu trouxe, a ideia era trazer o cenário epidemiológico e trazer mais desafios do que respostas, porque é isso que a gente está buscando aqui nesses dois dias. Aplausos 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 Aplausos